25 de dezembro 25 de dezembro Quando o galo deu sinal Que nasceu, menino Deus Numa noite de Natal A estrela do Oriente Foi o sempre dos judeus Pra avisar o ser rei santo Que o menino Deus nasceu A estrela do Oriente Fujo sempre dos judeus Pra avisar o ser rei santo Que o menino Deus nasceu Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pra menino Deus saudar Os três reis quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente O menino Deus saudar Nesse instante no ranchinho Passou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Nesse instante no ranchinho Nesse instante no ranchinho Passou a estrela da guia Visitou todos os presentes Onde o menino dormia Deus que salve a casa santa Onde Deus fez a morada Aqui mora Deus menino E a Oscar consagrada Deus que salve a casa santa Onde Deus fez a morada Aqui mora Deus menino E a Oscar consagrada Nova Acrópole é um TV Jovemã 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 Obrigado.